O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo Você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Arrocha e vem